Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Dia 26 de novembro, dia da solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. É por isso que eu até digo e Viva Cristo Rei, porque Ele é o Rei das nossas vidas e Rei do Universo. A Palavra de Deus está no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos do 31 até o 46. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará um dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o Rei dirá aos que estiverem à tua direita, Vinde, benditos de meu Pai, receberei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, e me destes de comer, eu estava com sede, e me destes de beber, eu era estrangeiro, e me recebestes em casa, eu estava nu, e me vestistes, eu estava doente, e cuidastes de mim, eu estava na prisão, e fostes me visitar. Então os justos perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como um estrangeiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o Rei responderá, em verdade, em verdade, eu vos digo, que todas as vezes que fizeste isto a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o Rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, afastai-vos, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome, e não me destes de comer, eu estava com sede, e não me destes de beber, eu era estrangeiro, e não me recebestes em casa, eu estava nu, e não me vestistes, eu estava doente, e na prisão, e não fostes me visitar. E responderão também eles, Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede, como estrangeiro, ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o Rei lhes responderá, em verdade, vos digo, todas as vezes que não fizeste isto a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Temos muito claro aqui, meus queridos irmãos, a respeito da nossa salvação, da nossa perdição, e que isto será resultado das nossas obras. Então, além de crer em Cristo, em crer na palavra, nós também precisamos exemplificar isto em obras, obras de misericórdia e também na nossa vida. Não é só fazer a caridade. Fazer a caridade, até muitos que nem são cristãos o fazem. Mas além de fazer a caridade, nós precisamos viver verdadeiramente. o Evangelho. Porque tem muitos que fazem uma obra de misericórdia, ajudam o irmão que está passando fome ou que está com sede, porém, na vida, no tratar, na família, é uma pessoa intragável, que desrespeita a esposa, desrespeita os filhos, desrespeita pai, mãe. Então, nós precisamos ter a ciência de que a fé sem obras, ela é morta. Então, nós precisamos da fé, que é praticar tudo o que Jesus nos ensina, os mandamentos, viver verdadeiramente como um cristão, como um católico, toda a moral católica contra os pecados, e também resultar em obras, ajudando o irmão, rezando por ele, visitando, fazendo a nossa parte. E tudo isso terá um resultado quando Jesus vier, quando ele nos julga no nosso julgamento individual, no momento da nossa morte, ou se a gente estiver vivo, não tiver morrido, quando Jesus voltar na ressurreição dos vivos e os mortos. E daí, meus irmãos, não haverá uma segunda chance. Não haverá. Vai ser salvo ou vai para o fogo eterno. Hoje, esse mundo, ele faz de tudo para que as pessoas não creiem mais na existência do demônio. Várias situações, não só como bailes e festas, mas existem muitas situações que nós colocamos em xeque, ou que nós chegamos naquela passagem que São Paulo nos orienta. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Será que me convém participar de uma situação? Há muitos anos atrás, uma vez eu estava no início da minha conversão e eu fui em um show com a minha esposa e os meus amigos fizeram todo aquele alarde, vamos, vamos, vamos. Era o show do Catra. Não sei se era de Mr. Catra, MC Catra. Ele já faleceu. E as músicas dele eram músicas totalmente inadequadas e imorais. E daí, nós fomos, estava eu e minha esposa, vários amigos perto, e daí, de repente, eu vi que no começo do show dele, ele fez meio que uma oração que Deus nos abençoe, não sei o quê, não sei o quê, e de repente ele falou assim, e agora só capiroca, não sei o quê, sabe? Falando algo com uma questão totalmente imoral, inadequada para um cristão, um católico. Naquele momento, aquele foi o último dia que eu fui em uma, entre aspas, balada do mundo. Eu olhei para a minha namorada, que não era esposa, era namorada naquela época, eu falei, vamos embora, que esse daqui não é um lugar para a gente estar. Eu já estava no meu início da caminhada, já faz, sei lá, uns 15 anos, 13 anos, há muito tempo atrás. Então, nós fomos embora. A partir daquele dia, eu nunca mais fui em uma balada nesse sentido. E é isso que São João Maria Vianney vai nos ensinar a respeito de bailes do mundo. Por quê? Porque, segundo São João Maria Vianney, quando nós adentramos em um baile, com essas festas mundanas, e olha que, imagina as músicas que tinha em Ars, que o cura d'Ars estava falando daquele tempo, hein? Ele dizia que quem nos acompanha é um demônio, porque o nosso anjo da guarda para na porta, e quem nos acompanha em um baile, em uma balada, é um demônio. E que esses demônios estão lá dançando como se fosse uma coisa maravilhosa. Por que eu estou dizendo isso? Porque chegou até mim ontem imagens, e eu quero colocar aqui. Vocês estão curtindo o maior baile do Brasil? Aqui é onde toda santinha perde o juízo. Onde você toma uma e vira um perigo e abastecido com aquele couro que você desce gostoso até o chão. Aqui você pode sair beijando de boca em boca. Aqui no baile da santinha, você pode curtir em alta e sem moderação. Quem está abrindo o show do cantor Léo Santana é o demônio falando que que você vai poder viver situações de pecado sem nenhum problema. Está tudo bem. Está tudo bom. E que apenas nós precisamos curtir a vida. E é isso que o demônio tem feito e tem trabalhado na cabeça das pessoas. Aproveite o momento. Tudo é permitido. Tudo é permitido. O que importa é ser feliz. E se esquecem desse evangelho que um dia no final de tudo seremos julgados pela nossa fé e pelas nossas obras. Então, meus irmãos, aqui fica evidente e fica muito claro que tudo é permitido mas nem tudo me convém. Existem várias e várias situações de festas, de baladas que não cabe para um católico que não cabe para um cristão e que nós temos que tirar isto das nossas vidas. Nós precisamos acordar. Nós precisamos entender que nem tudo nos cabe e que tem situações que são situações que nos vão conduzir ao pecado ou para, vamos dizer assim, concordar ou compactuar com toda aquela situação que está ocorrendo ali. Porque a Bíblia também vai nos dizer que existem várias situações, ele fala de vários pecados e que não só quem pratica, mas também quem aplaude. Então, aqui, nós entendemos que existem vários e vários ambientes que não cabem para nós e o diabão aí falando toda essa situação só é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Para mim, ele não falou nenhuma novidade, falou só a verdade que verdadeiramente ocorre nesses ambientes e muitos não estão nem aí, estão ali para que suas almas sejam perdidas no fogo eterno mesmo. Salve Maria Imaculada e viva Cristo, o nosso Rei do Universo!